O feriado leva muitas pessoas à praia, mas temos que tomar muito cuidado com as bactérias que podemos pegar por lá. Feriado na praia é uma delícia, mas pode terminar em dor de barriga. Já veio pra praia alguma vez e acabou com dor de barriga? Olha já, já viu? Já peguei uma virose tremenda. Virei rei, né? Como falam. Fiquei o dia inteiro no trono. E a causa de tudo isso pode ser o cachorrinho na areia. Que pode existir um vermezinho, né? Que tá no intestino desse animal, e depois ele faz aquelas fezes dele na areia, né? E depois uma pessoa senta, esse vermezinho, como ele não consegue penetrar, ele anda pela pele, pela derbe da pessoa. Até o canudinho da água de coco, do refrigerante, pode estar contaminado. É que acredite, tem comerciante que reaproveita o canudinho que foi jogado fora, só pra economizar. A única maneira que a gente tem de garantir que aquele canudo que você jogou fora foi mesmo pro lixo, é assim, olha. Você dá um nó antes de jogar fora. O doutor Bactéria dá outras dicas. O milho verde tem que ser fervido e estar completamente submerso. Espetinho de camarão, segundo ele, é arriscar demais. E se você preferir trazer a farofa de casa, capriche no gelo. Ou você traz um saquinho com gelo, né? Aí dura umas duas, três, quatro horas no máximo. Ou então você traz aquelas caixinhas plásticas que tem um gel dentro, que você deixa no freezer. Isso dura oito horas. Por causa da sujeira e da poluição, oito praias estão impróprias para banho no estado de São Paulo. Quer uma dica? Não arrisque. Sempre fala o quê? O índice de bactérias fecais, índice de coliformes fecais. Isso significa o quê? Que existe contaminação fecal, contaminação proveniente de esgoto. Muitas vezes você vê alguns riozinhos que vem dos prédios e desemboca no mar. Aquilo lá contamina areia toda, gente. Então, é claro, você não vai ficar 24 horas por dia em cima do seu pilho. Ele tem uma resistência, graças a Deus você também tem, né? Mas de preferência, gente, passa com quem... ... ...